o pessoal bom dia beleza tô aqui com o monstro bh-160 da valtra com lâmina dianteira baita trator a lâmina é uma uma baldã e já para adiantar sua vida esse é o telefone do proprietário e tá calçado na traseira com 24.5 32 pessoal para tu tá legalzinho sofreu uma pintura uma reforma zinha de leve eu conversei com o proprietário via telefone e ele disse que tá tudo ok que não tem nada é de urgente a ser feito não pegar bem duplo comando aqui na frente a traseirinha aí e aparentemente tudo certinho né E aí tá aí turma não vou tomar muito tempo que vocês vão porque esse é um trator que eu nem sei nem sei te dizer as especificações dele eu sei que ele é um seis cilindros deixa eu ver aqui ó a lâmina de 2013 a lâmina frontal tem alguns reparos os reparozinho de solda mas é um baita de um trator hein pessoal baita de uma máquina eu vou te falar o preço se ficar se ficar risco aí esse trator aqui tá aqui na BR-101 aqui é BR-101 na frente é que a entrada de cruz das almas próximo ao estádio esse trator tá sendo vendido a 170 mil reais bom não conheço uma máquina é a primeira vez na verdade que eu tô chegando de uma máquina tão grande e o trator desse não cabe nem em certos lugares né para tudo esse é uma fazenda grande né que o bicho é enorme o bicho é gigante e esse conjunto de lâmina eu vou te dizer pessoal o negócio é é bruto viu tudo nele é exagerado e daí tratorzão para puxar uma plantadeira para puxar uma grade grande hein a grade pesada dessas bem pesada dessas bem pesada né enfim segundo o dono pessoal tudo certinho com ele tá bom se interessou vou mostrar novamente o telefone 160 mil 170 mil desculpa e esse telefone aí whatsapp fala com o dono acho que tem uma uma negociatazinha tá bom tô olhando esse trator aqui pensando o 4280 lá em em GQ é o 4280 240 mil né tá certo que é um um ano 2021 mas é uma máquina dessa aí cara nossa e olha tamanho do bicho é fácil tá aqui para tentar mostrar ele o tamanho que ele é mesmo então pessoal 170 mil tem jogo viu conversa com o dono aí e de repente você chega num acordo e leva um bicho desse para o seu para a sua fazenda já pensou deus do céu aí outro nível já né pessoal não é mais nível de sítio nem de roça não você quer nível de fazenda tá bom grande abraço obrigado aí por me ouvir e ver as imagens do trator espero que você que viu e se interessou fecha o negócio tá bom grande abraço até a próxima e valeu